Bom dia, bom dia gente, gente, eu estou aqui, né, é aquela história do pé de mamão que eu falei pra vocês que mamão dá a broca e mamão enfraquece e não prospera, né gente, morre, né, e tô aqui gente, diante de mamão que não aguentou, é, a broca derrubou ele, ele caiu, que morreu, não aguentou mais, caiu de mamão e aí gente, tá aí a broca, quero mostrar pra vocês o que é a broca, que bicho é gente, né, que bicho é a broca, que você vê, ela é mole, só tem a cabecinha dura, mas ela é mole gente, é um bicho bem molinho, tipo uma lagartinha branca e ele, e ela é, ela ataca, ela ataca e ela fura bem, qualquer madeira ela consegue corromper, né gente eu tô aqui gente, o pé de mamão que caiu, gente, isso aqui é, é o mamão gente, que caiu, ó, tá vendo gente, aqui, ele caiu e aquela cura, ela não aguentou mais, o pé de mamão não aguentou mais, e chegou a cair, tá vendo gente, aqui o mamão tá vendo gente, isso aqui é o pé de mamão, tá vendo, ele caiu, gente, tá ali, ó, tá vendo gente, ele aqui arriou tá vendo, tá vendo gente, ela arriou, tá aqui o mamão podre, ele não aguentou mais, e caiu gente então gente, aqui tem a broca, gente, vou mostrar pra vocês aqui a broca gente, a broca aqui, gente, é essa daqui, gente, olha, tá vendo gente, isso aqui é ela, gente, ó vou derrubar aqui pra mostrar pra vocês, que ele alocou, caiu, aí essa outra parte aqui tá aqui, gente tá vendo gente, aqui a broca, gente, ó, tá vendo gente, isso é uma broca, gente, ó é ela, gente, é bem molinha, lagartinha mole, gente, mas ela tem aqui a parte, a parte aqui que ela rompe com a cabeça dela ela consegue romper, furar o mamão, o mamão é branco, gente, ele passa essa pele, né, ela passa essa pele do mamão aqui, ó ela rompe essa pele e começa a alcar, gente, tá vendo gente, aqui, ó, botando aqui, ó tá vendo gente, ó ela vai, vai alcando, gente, ó isso é tudo ela que faz isso, gente, ó tá vendo gente aí, ó ela consegue romper a pele e vai e fica comendo isso aqui, gente ela come isso aqui mesmo, deixa isso aqui mole isso aqui é a alimentação dela então ela sobrevive, né, gente ela sobrevive é, gente, desse mamão aqui, né, dessa, dessa essa polpa do mamão, né, essa é a polpa do mamão, gente, né aí ela consegue se alimentar com a polpa do mamão ela sobrevive isso aqui, então ela mata ela entra aqui, ela passa, né nesses buracos, gente, aqui que vocês estão vendo, né aqui o mamão todo, né, todo rompido né, ela passa, ela vem, ela entra nesse buracozinho aqui, ela entra, ela rompe entra aqui, gente, vai lá pra baixo, né vai pra dentro desce e aí começa a comer a polpa ela fura, gente, aqui, ó vê, vê a fundura né ela fica aqui dentro, ela come, gente ela sobrevive isso aqui, ela vai passando tempos e tempos ela comendo aqui, vai sobrevivem, daí ela passa pra outro pé do mamão e começa gente, a comer, né, gente ela passa a comer a polpa e até que o mamão não aguenta, né porque começa a pé fulano, ela começa gerando mais, né tirando os filhotes dela né isso aqui já é um filhote, isso aqui já é mais maior tá vendo, gente então, gente, aqui ela passa a comer ela começa a romper, gente, olha ela fica mole, olha olha tá vendo fica mole, ela come mesmo, né ela corre, deixa bem ela consegue sobreviver da polpa do mamão, né da polpa do pé de mamão da madeira do mamão, né aí tem a parte da polpa que é essa parte branca aqui, gente que vocês estão vendo aqui, olha tá vendo, que eu tô passando aqui, ó tá vendo, gente é isso aqui que ela gosta, gente, ó tá vendo é isso aqui que ela gosta, gente, ó ela começa a comer ela come isso aqui tudinho vai rompendo, tá vendo, aqui, ó tem muita, gente se não for isso, essa não, viu se for escavacar aqui, sai muitas muitas, muitas mesmo é porque eu cortei aqui, daqui pra vocês verem eu digo, vou fazer esse vídeo pra meus seguidores, né pra meus seguidores verem como é que é essa broca porque muitos de vocês falam broca outros conhecem como broca de bota de furadeira mas não é broca é um inseto é um bicho, gente tá vendo aqui, ó ele bebe, né é, comendo mamão aí você planta o pé de mamão e ela, gente, começa isso aqui é uma mola, gente eu tô com ela aqui eu tô cavando aqui pra vocês verem uma molazinha só pra vocês verem como é que é pra planta pra ela pra você ver aqui ela aqui ela come, gente como é que fica fica, ó, gente, ó pera, gente ela comeu aqui ela tira mesmo ela começa a secando secando vai comendo vai comendo vai sobrevivendo tá vendo vai sobrevivendo aqui né vou mostrar aqui pra vocês aqui vou mostrar mais pra vocês, gente eu vou tentar pegar ali uma faca pra cortar aqui eu ver se consigo mostrar mais pra vocês vou aqui pegar a faca, gente né vou aqui pegar a faca pode cortar aqui pra ver se consigo mostrar mais pra vocês aqui né vou aqui pegar a faca só vou cortar lá pra ver, gente aqui vê se consigo aparecer mais pra vocês ver porque são muitos né aí quando ela caça assim a galinha aqui ela gosta de comer molinha, né gente ela come a galinha ela come, gente aqui vou cortar aqui pra ver, gente olha olha gente tentar aqui eu faço aqui pra vocês verem se eu consigo tirar pra vocês verem, gente tá vendo, gente que é muita gente aqui, ó olha, gente isso aqui aqui eu não tô botando aqui é uma, gente toda a cabeça dela isso aqui é outra escondendo tá vendo, gente isso aqui é outra, gente essa é outra tá vendo, gente aqui é outra gente tem muito são muitas muitas mesmo aqui dentro ela acaba com o mamão ela come a polpa do mamão todinha tá vendo, gente ó aqui, ó eu vou cortar gente pra vocês verem deixa eu ver se eu consigo tirar aqui tá vendo oi gente cascadona tá doido gente é muito se eu consigo puxar se sai ó gente tá vendo gente que é muito gente aqui ó ó tá vendo gente são muitos gente aqui gente ó aqui é uma gente aqui na pontinha da faca aqui é outra tá vendo gente aqui é outra ai gente outra ali embaixo acudentando aqui gente ó ai gente tá vendo são muitos gente são muitos brocas são muitos tá vendo ó ai gente é assim ó então gente pra vocês verem como é que as coisas funcionam então tá aqui mamão desse ele já começa a sofrer com o tempo ele começa a sofrer começa se fraquecendo uma entra aí começa se fraquecendo e fraquecendo você não vê ó tá vendo gente aqui ó dentro desse daqui já entrou ó tem uma que entra aqui dentro gente ó ela entrou aqui tá vendo ai desceu vai sangrando vai sangrando vai sangrando e acaba com o mamão acaba com o mamão mesmo aí a situação essa situação que acontece com o mamão gente aí ó essa broca né são pragas são muitas pragas então gente um abraço a vocês tudo de bom que compartilha ativa o sininho dê o like se inscreva né gente me ajude cada dia mais e Deus ilumine o caminho de todos vocês que vocês seja abençoada em nome de Jesus